Outro detalhe, viram como é que a Ayrton Lucas insistiu ficar em campo? Fez uma questão danada de ficar, né? Voltou para o segundo tempo, mesmo sem condições, porque é a sombra, cara. Outro acerto do Tite, de colocar disputa por posição. Eu destaquei que semana passada, o gol do Arrascaeta com o passe do Bruno Henrique de cabeça, né? Que ele escorou de cabeça, como o Bruno Henrique comemorou. Ele sabe que cada assistência, cada jogada que ele participar conta ponto, claro, para ele voltar a ser titular. E agora o Ayrton Lucas não queria sair do jogo, cara. Em outras condições, ele teria saído do jogo. Ele não tinha realmente como ficar. Ele estava machucado. Mas insistiu, tipo, eu não posso dar... Fica na cabeça do jogador. Eu não posso dar chance para esse cara. Se eu começar a dar brecha para esse cara, ele vai tomar meu lugar. E é isso. E isso é bom para o Flamengo. Desde que o técnico sabe fazer essa gestão. Eu acho que ele sabe.